E galera, novo código do ADM, então assiste o vídeo até o final pra você não perder nada. Usando meu cupom na Flop Robux, vocês vão conseguir um desconto incrível. Você comprando pelo Roblox, 800 Robux, você pagaria 59 reais. Já aqui na Flop Robux, a mesma quantidade, utilizando o meu cupom de desconto, sai apenas por 34 reais. É basicamente 50% mais barato do que no Roblox. E lembrando pra vocês que a Flop Robux também tem todas as gamepads do Blox Fools que sai muito mais em conta. Pra vocês na loja Flop Robux, é só entrar no link aqui que tá na descrição e aí um comentário fixado. Rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo do Blox Fools e hoje vai ter todos os códigos do jogo atualizados. E essa daqui vai ser a continha que a gente vai sortear pra vocês hoje, beleza? E também, né, hoje vai ter código novo do ADM pra vocês. Vai ter também aí todos os códigos do jogo atualizados. Então já deixa o seu like, se inscreva aí, caso você ainda não se inscreveu. E ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo postado. Porque pra participar do sorteio, você tem que estar inscrito e deixar o like no vídeo, beleza? Então, façam isso. Vamos lá, rapaziada. Ó, vamos dar uma olhada aqui na loja rapidão pra ver se tem alguma fruta interessante, beleza? Mas como vocês podem ver, ó, a Kitsune já não tá em estoque. Isso é triste. Ó, como vocês podem ver também aqui, ó, só tem a barreira em estoque e mais nada. Mas beleza, vamos que vamos. Tem algumas frutinhas em estoque, mas não são interessantes. Vamos aqui, ó, vamos aqui no Bloxfruits Gacha aqui pra gente tá pegando nossa frutinha. E veio uma Rocket. Então vamos tá armazenando, né, vai que serve aí. Beleza, já tenho, então não vou conseguir armazenar. Mas vamos lá, ó, essa continha aqui que a gente vai sortear pra vocês. Ela tá aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Com magmazinha equipada. Godilmazinho aqui, ó, o Pado, né, como vocês podem ver. Também tá com bastante Bele, tá 9 milhões de Bele, 4k de fragmento praticamente. E tem no inventário Spirit e Pata. Olha só que conta boa, cara, ó. Tem também aqui, ó, Sonde e Spider. Vamos ver os itens, tá, ó. Nos itens... Ah, só tem esse Dragon Trader aqui, que é interessante, tá, rapaziada. Mas, né, não tem nenhum item tão interessante assim. Tá ok, rapaziada, ó. Pra participar do sorteio dessa continha é muito simples. Deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí nos comentários. Conta. Conta 2, o underline e o seu nick do Roblox, beleza? Então já comenta aí certinho pra você participar do sorteio dessa continha que tá muito braba. Então vamos nessa, né, rapaziada. Já tamo aqui no canal do Game Robot, onde ele posta os códigos. Onde os Diolis postam os códigos. Pra gente tá vendo aí, ó, esse novo código que acabou de sair pra vocês, beleza? Então vamos nessa, tá. Vamos pular aqui, vamos casar esse código que tá aqui pra frente. Cadê, cadê, cadê? Vamos lá, galera. Vamos pegar esse novo código aí pra gente tá utilizando. E ele lançou dois códigos nesses dois últimos dias, tá? Um ontem e um hoje. E a gente vai tá utilizando os dois, beleza? Vamos utilizar primeiro esse daqui, ó. Ó, cadê? Primeiro vamos pra esse código aqui, ó. Cadê, rapaziada? Eita, deve tá pra cá. Cadê, 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 cadê? Aqui, rapaziada, ó. O codiguinho é esse aqui. Ah, Boss Buid, né? Vamos lá. Vamos entrar aqui na nossa continha. Beleza, ó. Já tamo aqui na nossa continha. Eita, como é que eu vou utilizar o código? Deixa eu minimizar aqui, ó. A gente tá utilizando aqui, ó. Beleza, ó. Boss, né? Boss, como vocês podem ver. Vamos utilizar outro, tá? Tem outro código aí. Buid, tá? Buid, Buid. Beleza? Vamos lá, ó. Ih, rapaziada, tá inválido. Como assim? Rapaziada, o código não funcionou, né? Esse código aqui, ó. Boss Buid. Mas, né? Testem aí no seu pra ver se funciona, tá? Teste aí no seu pra ver se tá funcionando. E tem outro código também pra gente utilizar que saiu um ontem e um hoje, tá? Então vamos pro próximo código que tem dois códigos do ADM hoje. Então, beleza, rapaziada. Já tamo aqui no outro código, né? Do ADM. Então vamos nessa tá utilizando esse outro codiguinho do ADM, tá? Vamos já caçar ele aqui também, ó. Vamos pulando aqui pra gente tá caçando o outro código também pra gente tá aí utilizando, beleza? Então vamos nessa. Eita, deve tá por aqui, rapaziada, ó. Deve tá aqui pra frente, mais um pouquinho. Tá por aqui, tá por aqui, ó. Sempre ele coloca meio que por aqui, assim, ó. Beleza, ó. Mais pra frente um pouco. Ó, deve tá por aqui. Aqui, cadê, 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 cadê? Codiguinho, codiguinho. Codiguinho, codiguinho. Cadê, cadê? Ué? Aqui, rapaziada, ó. Pulamos aqui pra cá. Beleza, ó. Tá aqui. Vamos dar um zoom. E tá aqui, rapaziada, ó. Esse aqui é outro código aqui do ADM, tá? Vamos tá utilizando ele aqui, ó. Jet Pran Pran Ked Beleza? Vamos lá, ó. Jet, pran, ked Eita, coloquei errado ali, rapaziada, ó. Coloquei um S Pran, ked, não é isso? É, aqui, ó. Jet Pran Ked, tá? Beleza, ó. Vamos lá. E também tá inválido, rapaziada, ué. Como vocês podem ver, vê esses dois novos códigos, mas todos os dois estão inválidos. Não entendi o porquê, né? Mas saiu um antes de ontem, um hoje, né? Dois códigos novos aí, mas todos dois em válido. Não entendi o porquê que o Ziolis fez isso com a gente, cara. E, rapaziada, também não esquece de entrar no meu Discord, tá? Que tá aí na descrição e um comentário fixado, beleza? Entra lá que a gente vai ver vários sorteios aqui do Roblox, tá? Do BloxFoot, com várias coisas que a gente sorteia pra vocês. Então, entra no meu Discord, tá na descrição. Vamos nessa, rapaziada. Já estamos aqui na nossa quantia noob pra estar utilizando todos os códigos do jogo atualizados. Então, se prepara, vamos que vamos, tá? E o primeiro código que a gente vai passar pra vocês já é esse daqui, tá? Códiguinho aí, ó, muito brabo pra vocês. E é o Kit Underline Reset, beleza? Vai tá dando um ponto de reembolso de estatísticas. Próximo código pra vocês é esse aqui, ó. Sub2 Capitã Maui. Mais um código, 20 minutinhos. XP Boost. Próximo código pra vocês é esse, ó. Sub2 Gamma Robot Underline XP1, tá? Que vai tá dando meia hora de XP. O melhor código de XP atualmente, tá? Mas vamos nessa, tá? Tem vários códigos aí. Vamos tá testando também códigos novos. Kit Gaming. Já utiliza que vai tá ganhando 20 minutinhos. XP Boost. Próximo código pra vocês é esse aqui, rapaziada, ó. Sub2 fez 999. Mais um código aí de XP Boost. Já temos uma hora e meia. O próximo pra vocês é esse aqui, ó. N Underline EZ Underline Pro. Tá? Mais um código de XP Boost. Do 1 hora e 50 minutos. É isso? É isso mesmo. 1 hora e 50 minutos de XP. Próximo código Magic Boost. Mais 20 minutos. 2 horinhas e 10. E vamos pro próximo código. Já utilize JCWK. Mais um código aí de XP Boost. Que dá mais 20 minutinhos. Próximo código pra vocês. Vamos que vamos. Já estamos com 2 horas e meia de XP. E agora vamos pra 2 horas e 50 minutos. Com esse código StarCode. Eu. Tá? Todos funcionando até o momento. Então, vamos pro próximo código. Blux, tá? Já utilizei esse código aí. Vocês vão tá ganhando aí, ó. Mais 20 minutinhos. XP Boost. O próximo código pra vocês é esse aqui, ó. Tigrit Ace. Mais um código XP. Mais 20 minutinhos. Vamos pro próximo, então. Já temos 3 horas e meia. E o próximo é Sub2 Oficial Nubie. Mais um código de XP Boost. Mais 20 minutinhos. O próximo código pra vocês é o Strawweight Mine. Tá? Mais um código XP. Já tem uns 4 horas e 10 minutos. Então, vamos pro próximo, tá? O próximo código pra vocês é esse aqui, rapaziada. Ó, já utilizem aí Sub2 Nubie Master 1, 2 e 3, tá? Código de XP. 4 horas e meia. E ainda tem muito código aí pra gente estar utilizando. Então, já utilizei esse código que é o Sub2 Daiglock. Beleza? Mais 20 minutinhos. Próximo código de XP Boost. Outra vez de outra coisa, né? Que é o Ashiori. Tá? Mais 20 minutos de XP. Vamos pro próximo. Próximo código pra vocês é o Tantai Gaming, tá? Já utilizei esse código aí. Vocês vão tá ganhando mais 20 minutinhos. XP Boost. Beleza? Próximo código pra vocês é esse daqui, ó. Já vou pegar ele certinho. Sub2 Gaming Robô de Underline Reset 1. Mais um código aí de reembolso de status, tá? Já temos 2 pontos de reembolso de estatísticas. Próximo código pra vocês aí, ó. É o Sub2 1 Click Zero, tá? Já utilizei. Vai estar ganhando 3 pontos de reembolso de status. Próximo código pra vocês é o Food10 Underline V2. É um código de 2 de Bele. E temos também aí, ó, Food10. É só tirar aqui, ó. E vai dar outro código com 1 de Bele, tá? Vamos pro próximo código aqui, que é o Big News. Código de título no jogo. Vai estar dando pra vocês um título no jogo, tá? Próximo código pra vocês é o Earnfruits. Talvez esteja inspirado esse código, vamos ver. É, tá inválido porque veio um novo código que a gente vai estar utilizando agora. Bom, galera, vamos lá. O novo código é esse aqui, mas ele não tava funcionando, que é o JetPlanCast. Eu não sei se ele tá funcionando agora porque, no caso, não tava funcionando. E como inspiraram o outro, talvez esteja. Vamos ver. Não tá funcionando. Ou seja, tiraram um código e colocaram o outro inválido. Isso foi muito, muito ruim, né, Bloxfruits?